Olá! Neste vídeo vamos fazer quatro peças de cimento para você usar na sua cozinha. E é isso mesmo! Estou usando uma batedeira de bolos para misturar a massa. Mas você pode misturar com uma colher também, sem problema. Se você não me conhece, eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal! O primeiro passo foi fazer um molde e utilizei uma placa de isopor de 3 centímetros de espessura. Cortei um quadrado de 12 centímetros por 12 e forrei com fita adesiva larga. É importante encapar todo esse isopor com a fita. Você pode fazer este molde com madeira também, se preferir. Eu acho mais fácil trabalhar com isopor. Também cortei dois retângulos de 15 centímetros por 4,5. E mais dois retângulos de 21 centímetros por 4,5. Fiz um molde numa folha de papel. Um quadrado de 21 por 21. Fixei esse papel numa superfície plana. Colei a fita adesiva no isopor na parte que ficará em contato com o cimento. Não precisa forrar todo o retângulo. Basta a parte que ficará em contato com o cimento. Colei tudo com cola de isopor na parte que ficará em contato com o cimento. Eu deixo todas as medidas deste molde. na descrição do vídeo então não se preocupe depois você veja lá na descrição que estarão todas as medidas certinhas colei o quadrado central procurando deixar as margens iguais medi o centro e espetei um palito esses palitos de bambu para atravessar a massa de cimento preparado o molde então vamos fazer a massa de cimento usei dois copos de areia um copo de cimento um copo de 300 ml também coloquei 3 colheres de cola branca pva e acrescentei água no máximo 200 ml de água mas eu acrescento aos poucos e raramente eu preciso utilizar os 200 ml coloquei na batedeira e bati essa massa untei o molde com óleo separei uma porção desta massa de cimento para pigmentar coloquei um corante líquido na cor violeta e misturei mas quando acrescento corante a massa fica mais consistente fica com uma textura diferente da outra massa então eu acrescento um pouquinho de água mas é bem pouquinho só para deixar essa massa mais fluída na mesma consistência da outra massa sem pigmentar então coloco as colheradas assim na outra massa que eu quero um efeito marmorizado nessa peça também pinguei mais umas gotas desse corante líquido e coloquei então a massa no meu molde essa quantidade de massa preenche certinho o molde então você vai preencher até a borda procure deixar bem liso e aguarde secar preparei uma massa mais firme no ponto de modelar também pinguei um pouco desse corante líquido na mesma tonalidade da outra peça mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados usei esse cortador de biscoito de bolachinha no formato de coração mas você pode também usar outros formatos por exemplo você pode cortar em formato de flores aguarde no mínimo três dias para retirar essa peça da forma eu passei essa faca para retirar as rebarbas mas com cuidado pois apesar de ter passado três dias essa peça ainda está bastante úmida e o cimento não curou totalmente muito cuidado para retirar este molde central não podemos correr risco e quebrar essa peça ficou muito linda observe como que o molde sai certinho e a peça fica lisinha por dentro peguei uma lixa bem fininha número 220 e passei de leve só para retirar totalmente essas rebarbas e deixar um bom acabamento agora é só aguardar secar totalmente para fazermos a impermeabilização desta peça eu fiz outras peças e esqueci de encapar com a fita adesiva transparente e deu ruim pensa na dificuldade para retirar este isopor porque ele gruda no cimento mas tudo bem com uma faca e com bastante cuidado fui raspando até tirar totalmente essas partículas de isopor depois eu lixei e a peça também ficou incrível para essas aí eu fiz o detalhe o peso aí com flores é importante lixar e dar um bom acabamento a essas peças eu pintei a parte interna com a tinta metálica usei em cada peça um tom diferente o tom dourado na outra peça eu preferi o tom cobre e na outra o tom verde um verde metálico muito bonito são tintas à base de água é só tinta pulver mas deixa a peça impermeabilizada e fica realmente um efeito maravilhoso você já consegue imaginar a utilidade dessas peças são porta guardanapo de papel uma peça muito diferente legal né e essa peça mesclada é só finalizar com a resina acrílica à base de água e aguardar secar olha que efeito incrível esse memorizado é importante impermeabilizar todas as peças de cimento e assim prolonga a durabilidade passei esse fio pelo buraquinho amarrei e aí está o peso interno do nosso porta guardanapo de papel são peças que você pode vender são peças diferentes são peças diferentes legal né então nós temos dois modelos diferentes a outra peça que nós vamos fazer é um porta papel toalha também para a nossa cozinha para isso usei 25 cm de romadeira no cabo de vassoura coloquei 3 pregos para fixar então na massa de cimento é só usar um pote como molde coloque aproximadamente uns 3 cm de massa e encaixe bem centralizado essa madeira outra peça bem legal que podemos fazer é utilizando um pote de plástico e um copo desses que vem com requeijão também fiz a massa mesclada coloquei massa até a metade do pote e fiz atrito para retirar as bolhas de ar e encaixei o copo de vidro é um copo de requeijão que você pode reaproveitar para fazer esta peça e se sobrou um pouquinho de massa de cimento também podemos fazer esses porta-recados é só colocar essa massa num copinho de café retire as bolhas de ar e centralize um clip desses clipes de papel é uma dica legal para você usar com as sobras de massa com as sobras de massa de cimento o importante é evitar o desperdício e aí está nosso porta-recados deixa todas as peças prontas são peças utilitárias que você vai usar na sua cozinha legal né porta guardanapo de papel porta papel toalha porta talheres se você gostou deste vídeo compartilhe com seus amigos nas redes sociais ajude a divulgar este trabalho e acredito que os seus amigos também vão gostar evitar o desperdício ser moderado fazer economia e tudo poupar são práticas do bem assista a outros vídeos do canal tem muito vídeo interessante aqui você vai gostar e até o próximo vídeo e muito obrigada por ficar comigo até o final tchau